Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série diária de Minecraft. Bora jogar? Bom galera, eu tô aqui dando uns retoquezinhos aqui ó, na nossa pirâmide asteca, certo? Colocando aqui algumas gramas pra dar uma quebrada nesse amarelo. Bom, vocês devem estar se perguntando porque que o House focou tanto nessa farm de ferro logo de cara, né? Logo de começo, porque é o seguinte galera, existem três farms principais. Essas três farms seriam elas, a farm de ferro, pesca e a farm de EXP. Essas são as três farms mais importantes do jogo. E agora, na época do 14, eu acrescentaria a farm de villager. Essas quatro farms, na minha opinião, são as quatro farms mais importantes do Minecraft. Por isso que eu foquei tanto na farm de ferro, porque eu quero muito ferro. Vocês lembram que a gente tem dois villagers aqui, que é muito importante também? É esse cara aqui, que se eu não me engano, ele é o ferramenteiro. E ele tem aqui a principal troca. Olha o que ele tem aqui, ó. Uma barra de ferro em uma esmeralda. Quatro barras de ferro já seria lucro, já seria vantajoso demais, porque a gente tem uma farm. Agora, uma barra de ferro em uma esmeralda, meu amigo. Dá close aqui, dá close aqui, dá close aqui, ó. Fecha na 18 aqui, ó. Meu amigo, é malu demais. Ai, papai! Então, a gente vai pegar, vai começar a fazer uns rolos com esse cara aqui. Vou trocar aqui, pegar umas esmeraldinhas. Já subiu de level, ó lá. Tá no level ouro, no level gold. E olha o que ele começa a liberar pra nós. Essas ferramentas são o que a gente quer? Não. É nas ferramentas de diamante, tá? Antes de fazer a próxima farm que a gente vai fazer, que é a de mutação, mutacionar os villagers, né, colocar e deixar eles virar zumbi e depois desvirar, que a gente vai fazer isso de uma forma mais rápida, mais prática e mais automática, né? A gente vai ter que fazer a farm de ouro. Então, isso vai demorar um pouquinho, tá ligado? Antes disso, a gente vai começar um projeto novo, que é justamente onde eu limpei aqui, ó. Pra fazer esse projeto novo, a gente vai precisar achar o bioma do mesa, que é o bioma onde tem as terras coloridas, as terracota, os blocos coloridos. Beleza, galera. Vamos nessa. Vamos pegar nosso cavalinho. Aqui, galera. A gente tem um arco com remendo, que a gente ganhou arco com remendo. Pura buf. Pura buf. Vamos lá, galera. Vamos em busca desse mesa bioma. Ó, eu sei que ele tá ou nessa direção, ou nessa direção, em diagonal. Então, e as vilas. Então, vamos pra cá. Vocês só podem estar pra cá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Você deve estar se perguntando Estou fazendo aqui 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 no final do vídeo E poder participar da série de Minecraft Aventura Só ter os requisitos e se tornar membro E é isso Espero que você tenha gostado Mostra o canal para todo mundo Espero vocês no próximo vídeo Um abraço Um abraço VOLEO